Meu nome é Esté, se inscreva aí, dá aquela ajudinha aí, eu vou colocar mais vídeos, vocês dão like aí, façam comentário, vai ser muito bom estar com vocês, compartilhando essa história aqui, muito importante, que eu tô falando de bebê, de mama, e é isso. E eu tô falando, eu ouvi falar um pouco mais da repreensão pós-parto, é, às vezes as pessoas ficam falando que é fescura, o marido chega dentro de casa, a mulher tá deitada, não faz nada, né, não entende, muita separação também, por causa disso, né, por causa que tem muitas pessoas também que acham que é fescura, que é a mulher que não quer fazer, é a mulher negando o bico do peito pro menino, o peito pro menino ela não quer, ela fica exausta, e com isso vai secando o leito do peito, porque a depressão, ela seca o leito do peito, esse stress, né, acaba secando, não dá, porque a mente, ela tem poder, a mente é muito relativa, a mente é isso aqui, ó, entendeu, né, acaba ficando muito magra, ou algum outro tipo de problema, acaba não gerando aí, né, dando leite pro bebê, porque também não come, não tem uma vitamina específica, né, não come, também não quer, é, a, a mãe que tá passando por isso também, não aceita que ela tá deprimida, não aceita que ela tá com depressão, né, não quer ir no médico, a pessoa não quer pegar a força e levar lá, né, pegar ela na marra e levar lá no médico, ela não aceita que ela tá com esse problema, muito isso acontece que não aceita, que acha que não é nada, que ela não tá com nada, que é porque ela não dá leite mesmo, porque ela, né, realmente acontece muitas mães que não dão leite, não tem esse problema, mas eu tô falando de quem tem o problema, eu tô focando em quem tem o problema, mas ela tá com problema, mas ela tá com problema, e ela não quer aceitar, eu conheço várias mães, eu conheço uma, uma da minha família mesmo, que tentou matar a, a minha, a minha parente aqui, né, quando era pequenininha, é, jogando ela de cima do sobado pra baixo, que ela deu depressão após parte, sabe, ela ficou com raiva da menina, ela, é, eu não quis dar de mamar, não quis dar o peito, né, então, tudo isso, é, causa muito problema, e são pessoas que, que, tem que ter o nosso apoio, precisa muito do nosso apoio, entendeu, ela não precisa de crítica, ela precisa de ajuda, né, de você sentar e falar, ó, tá acontecendo alguma coisa, eu acho que tu não tá com depressão mesmo, não, porque, você não tem que falar que ela tá com depressão, porque a maioria das pessoas que tem depressão, não aceita que tem, se você falar isso, ela já acha que você tá chamando ela de louca, de louca, de louca barrida, então, você não pode chegar nela, assim, e falar, olha, você tá com depressão, você, ela vai achar que você tá chamando ela de louca, ela vai te chamar pra porrada, vai ficar, vai vir em cima de você, e vai gerar mais problema nela, ela vai começar, aí que ela não vai dormir mais, que ela não vai gerar leite, por quê? Porque ela vai ficar na cama pensando, todo mundo me chama de doido, todo mundo, ninguém gosta de mim, tá me chamando de doida, doida é ela, os pensamentos dela vêm negativos, o que vai, o que, gerar mais desconforto, ela vai acabar ficando mais magra, mais isolada, a gente tem que saber conversar com o outro, tem empatia, né, do problema do outro, você fala, ó, eu vou no médico, tu não tá tendo leite, eu não sei por que causa, você passa uma vitamina pra você, você melhora, você tem que saber levar esse tipo de problema, problema, é problema, é uma doença, não é uma vescura, é uma doença mental, né, é uma doença que a pessoa coloca na cabeça dela, aquilo, né, e não tem quem faz tirar aquilo da cabeça dela, que ela começa a não alimentar o bebê, ela começa a se julgar, ela não quer mais tomar banho, ela não quer mais ver o bebê, quando você vai dar o bebê, ela não quer, ela não quer ver o bebê, mas não porque ela é uma mão mal mãe, ela não é uma mal mãe, ela tá com problema, é uma doença, entendeu, a gente tem que ter mais empatia pela outra pessoa, se ela não quer, se ela não quer aceitar esse nome, é um nome muito forte, quando você vem com ele, você já acha que você tá chamando aquela outra pessoa de louca, mas não é, não é isso, é porque o sintoma dela faz com que você descobre que ela tá com esse problema, só que ela não quer aceitar esse problema, então você tem que ver isso aí, tem que, né, saber levar, né, a pessoa, o vadigavarim, ó, é isso aí, ó, eu acho que tu tá, o vadigavarim de manhã, sim, ó, que aí ela vai aceitar fazer um tratamento, ela vai fazer, ela vai passar num médico, né, especialista, que vai passar os remédios para ela, que ela vai vir curar e dar de mamar, mas ela vai beber remédio da dinamar, pode sim, os médicos vão saber passar um remédio para ela, que ela pode dar de mamar com esse tipo de remédio, entendeu? Ela vai poder ter um remédio que passe por esses problemas, que ela pode sim dar de mamar, continuar dando de mamar, então, é, respeita, é, vamos respeitar esse tipo de doença, vamos respeitar, é, porque é uma doença, não é uma pescura.